Galera, só tô passando aqui no inicio do vídeo pra avisar vocês que ficou um cursor no meio da imagem ali E eu não sei porque aconteceu isso, eu não tenho a mínima ideia Mas foi só um detalhe, só pra avisar vocês que eu tô ciente do que aconteceu e eu queria pedir desculpa Mas realmente eu não sei o que aconteceu ali naquele cursor, ficou duplicado Não entendi muito bem, mas de boa galera, curtam o vídeo aí, é nóis Fala galera, muito útil disponível, hoje estamos aqui para mais um vídeo galera Nesse vídeo eu estou aqui pra trazer pro canal aí um vídeo de Skywars galera Assim vocês curtiram pra caramba os últimos vídeos de Skywars no canal Então eu estou aqui pra trazer mais um pra vocês galera Assim vocês pediram com seus likes e eu estou aqui pra trazer mais vídeos galera Então beleza, vamos lá e vamos começar aqui já na frenético Esse vídeo aqui vai ser frenético galera Eu posso prometer pra vocês, vamos lá galera Vamos começar aqui então mais uma partida Quer dizer, mais uma não né, a partida primeira Eu queria agradecer pelo apoio que eu vim recebendo aí no canal Todos os feedbacks dos vídeos sensacionais, obrigada a todos E queria pedir desculpa por não ter trazido vídeo, né Faz uma semana aí que tá sem vídeo no canal Então me desculpem, mas eu não consegui gravar em função do colégio galera Vocês sabem que eu não moro no Brasil, pra quem não sabe fica a dica Eu não moro no Brasil, então o meu colégio ele se torna muito difícil E mesmo vocês achando que não é difícil e tal É bastante complicado Tem bastante coisa que eu tenho que aprender Muito vocabulário, muita coisa nova Então basicamente isso Vamos concentrar agora aqui no jogo e tentar ganhar de todo mundo Eu tô com a minha conexão mais que baixa, eu não sei Vamos lá, beleza galera Vamos já botar isso daqui, tomar cuidado pra ver se não vem ninguém E vamos continuar galera, eu quero matança Nossa que horror Eu quero matar todo mundo galera, é isso que eu quero Vamos lá, vamos comer uma maçãzinha dourada E já ir pra cima Tem um cara ali, ele tá fazendo a mesma estratégia que eu Então vai tomar na cabeça uma uvada E já vai indo meu fera Esse aqui tentou jogar uma poção Acertou a poção, mas ele não vai acertar na vida dele Porque ele já faleceu Beleza, peguei aqui um powerzinho Deixa eu tirar uns itens do meu invi Pra pegar algumas flechas e tal Que eu vi que o cara tem aqui Tentar pegar né, porque tá meio complicado Beleza, peguei O que mais? Não tem nada de bom aqui Vamos dar o fora e tentar matar mais caras Matar mais gente Porque como eu disse, hoje eu estou querendo matar todo mundo Vamos matar aquele boneco de neve Porque eu sei que ele pode tentar matar a gente algum dia da vida Então a gente já mata ele A gente já tenta matar o dono também do boneco de neve Que está ficando meio desesperado e tal Correndo E a gente vai atrás do cara Beleza, ele quer me derrubar Não vai conseguir porque eu já cheguei aqui Então, beleza Ele vai Beleza, consegui Derrubei, derrubei galera GG Beleza, faltam mais Quatro Três caras agora A gente está com cinco kills já Meu Deus do céu Que loucura galera Que loucura Vamos vir aqui e ver onde é que estão os outros caras Ali tem uma menina 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 Que eu vou tentar matar com o meu arco Se eu conseguir mirar nela Porque eu sou meio cega Vocês estão ligados? Beleza Uma Duas Nossa, ela acordou Acordou do sono profundo Beleza, vamos vir aqui Deixa eu... Ai caramba, tem um cara aqui Meu Deus, ainda bem que ele é bem vesgo Senão ele já tinha me matado Meu Deus Meu Deus do céu Vai, vamos lá Ele está reclamando de... Meu Deus do céu Quase que eu pulo Eu quase pulei Bem na fé ali Tranquilo Deixa eu tentar Eita, o que eu fiz? Ai, menininha Tadinha Ela é tão ingênua Haha, matei Matei, galera Linda, 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 linda Galera, linda Meu Deus do céu Muito bom, véi Só que vocês verem uns vídeos tão da hora Na moral Vocês... Nossa, nossa Nossa Essa foi bonita, galera Pode falar Seis kills Sete, eu acho Eu não sei quantas foram Mas, cara Sensacional Vamos lá Pra mais uma Sem parar, galera Vamos lá Vamos vir aqui Já pegar esse baúzinho aqui Beleza A gente já vem Já vai pegar esse daqui E a gente já vai pegar tudo aqui Galera Já vamos vir aqui Já botar esse capacete E vamos continuar aqui Beleza Tranquilo Pegamos três poções de ineração Que é bom pra caramba E bloco e flecha Gostei Esse loot foi bem bom Desse baú Desses baús Desses baús, na verdade Porque a gente pegou Meu Deus do céu Vamos lá Calma Calma, galera Na calma, na calma, na calma Beleza, galera Boa Deixa eu tacar essa reginha aqui Porque eu já tô dando uma falecida Quase aqui Beleza Tranquilo Deixa eu tentar Matar esse cara na flecha Quem sabe Ou tentar pelo menos Afastar ele um pouquinho daqui Beleza Vamos vir aqui Tentar fazer uma ponte Que seja Ó, o cara tá esperto lá Aquele cara lá Ai, caramba Beleza Vou botar mais dois blocos aqui Tranquilo E vamos tentar matar esse cara aqui Beleza, beleza Ele vai dar uma fugida Eu vou vir aqui E já vou chegar no meio Tranquilo Tem um cara que já quebrou Todos os baús Safado E esse cara vai morrer agora Ah, não Esse cara não fez isso Ai Nossa senhora Minha Calma Ele pensa que eu morri, eu acho Eu acho que ele pensou que eu morri, galera Ele pensou que eu morri, mano Senhor Vamos lá O plano vai ser o seguinte Eu acho que ele que me tacou a poção Eu não sei Eu sei que o plano é a gente Fingir que morreu Só que não Entendeu? A gente não morreu E a gente vai fazer uma jogada limba, galera A gente vai fazer aquela jogada Que fica pra história Vocês estão ligados? Vocês estão ligados com a Multigirl BR Não se brinca, né, galera? Vocês estão ligados? Porque eu sou uma pessoa disponível E que Nunca desiste dos sonhos dela Matei Matei Calma Quem mais tem aqui? Tem ninguém mais Beleza Tem ninguém mais aqui Calma Beleza, galera Calma Vamos respirar fundo E matar aquele cara lá Meu Deus Vai Só vai Beleza Falta três players Eu e mais aquele Meu Deus Não cai, Multig Não cai agora Eu e mais aqueles dois caras Agora falta um só Que tá ali Vamos, vai Vai, 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 vai Vamos vir aqui, galera E finalizar esse cara aqui Tá sem vida nenhuma Bão, 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 bão Bão Sim, galera Quantas kills pegamos? Pegamos duas kills só nessa daqui Mas foi muito fera Caraca, galera Sensacional Duas seguidas Duas vitórias Muito bom, galera Vamos mais uma partida Já que essa foi um pouquinho mais curta Né Vamos vir aqui no solo E mais uma vez Tentar ganhar, galera Vamos pra mais uma partida, galera Vamos pra mais uma Que a gente tá A gente tava bem Né Vamos lá, vamos lá Vamos tentar ganhar E bora que bora, galera Vamos pegar esses itens aqui Só peguei uma espadinha Meio lixo Mas de boa Esse mapa aqui Eu já descobri que ele é um mapa Pra rushar pro meio Esse mapa aqui Tu não pega nem os itens Só pega os itens do meio mesmo Desse jeito aqui Por quê? Porque a gente pega já uma espada Com fire aspect A gente pega ender pros Que vão servir pra gente dar o fora daqui Daqui a pouco A gente já pega o petróleo de diamante A gente vai pegar também aqui Um pouquinho de TNT Tranquilo E beleza Vamos vir aqui E pegar esse bão também Tranquilão E já vamos usar a nossa ender pérola Pra chegar até aqui E a gente já vai derrubar esse cara ali Quer dizer Tentar matá-lo Beleza Já comba ele E a gente já mata Já pega os itens daqui Que não são tão ruins assim E o que foi isso? Meu Deus Que frenético O que foi isso, galera? Tranquilo Beleza Deixa eu vir aqui Já pegar esse daqui Eu tô sem vida Vou comer minha maçãzinha E vamos continuar nosso rushzinho, galerinha Beleza Deixa eu ver se tem Opa Delícia Gosto Curti Curti essa Tem alguém aqui? Não? Não tem ninguém? Não? Beleza Beleza, galera Sensacional Tudo tranquilo Favorável Tem um cara ali A gente já vai pular pra lá Nossa, que susto Eu pensei que tinha errado a Ender Pro Cara, ia ser feio Eu vim nesse cara aqui Só pela armadura dele mesmo Que tava muito, muito boa Então a gente já vai pegá-la Deixa eu vim aqui Dropar tudo E já pegar a calcinha dele Cadê a calcinha? Eu quero a calcinha dele Calcinha Cadê a calcinha? Aqui a calcinha, galera Calcinha, cara Quem é que é esse? Eu devo estar com algum tipo de doença, galera Eu devo estar com alguma doença Vamos lá Beleza Vamos vim aqui Deixa eu queimar esses itens Talvez Ou não Acho que não Beleza, tá de boa Tranquilo, galera Então o esquema vai ser o seguinte A gente vai vim aqui E vai vim pra cá E lembrando que se vocês gostam de vídeo de Skywars Galera Já sabem, né? Deixa o like Favorito Essas coisas E me perdoem de novo por Deixar assim vídeo no canal Por tanto tempo Mas realmente foi bem complicado Beleza, vamos lá Vamos usar o Nascender Pro agora aqui E a gente já vem e já faz um surprise nesse cara aqui, galera A gente já surpreende o cara e já ataca ele longe Eita, ele não foi longe? Como assim? Deu, agora sim foi Boa Tranquilo É... Nossa, ganhamos, galera Sim Caraca, moleque Que dia Que isso Nossa Entendedores entenderam Mas galera Eu acho que esse vai ser o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Deixa o like seu favorito Pra ajudar na divulgação E também Se vocês quiserem mais vídeos como esse Comentem e deixem seu like Pra eu saber, galera Lembrando que minhas redes sociais Estão na descrição O Twitter, o Snapchat e o Instagram Lá eu tô sempre, sempre Falando com os inscritos Interagindo com vocês Então é bem importante Que vocês me sigam Tanto no Snap Quanto no Instagram Como no Twitter, galera Então é isso Espero realmente vocês tenham gostado É nóis Um grande abraço Até a próxima Fui